Primeiro-ministro russo-membro-governo-sira, ato servi-povo. Primeiro-ministro, Cairela Xanana Guzmão, russo-membro-governo-sira, ato servi-povo. Xanana Hatoli Hirakne, Rafaem, participa com o Vivo Fraternidade, o membro-governo-sira e a Centro Convenções Dili, o tema Reflexão de um Feliz Natal, refleto de paz e harmonia. Falou apelo para membros do governo, favor ida, equipe ida, serviço mútuo, o objetivo ida de, servir raio do né, no povo do né. E a cada ministro é o favor, ronomá-lo. Tava que até o tempo, eu vou te fazer, eu vou te fazer, eu vou te fazer, eu vou te fazer. Eu vou te fazer. Ronomá-lo, que o coordenador do ministro, eu vou te fazer, eu vou te fazer, eu vou te fazer isso. Em senhoras e senhores. Se ainda Se o Estado está Ouçam e tu andei Tinha mãe e nem Tinha ralo e tua moça Tinha ralo, tudo, ralo Rodeiro, partindo Cê-lo, continua O bocicê-lo, o bocicê-lo Lá e da ansia Tinha ralo, samba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. E em 2022 68 milhões É em um pouco de lá pode juta Dólal da PNDES 38 milhões Balão R entrenado Badebalão Mostor, Balão Latene Almoça E 30 milhões Ihralabankum Orçamento Geral O Estado Tinha rata cheve A runa Ressina At Ahamutu Tocon Atos Atresin O orçamento refere a prioridade liuba setores tolo, a reneça em eletricidade, construção e infraestrutura no petróleo, gás natural. Emerenciana Martins, Rafael dos Reis, GEMEN.